A depressão tem alguns sinais e alguns sintomas que a gente faz um diagnóstico. Quais são eles? Tristeza, anedonia, que é a falta de prazer, culpabilidade, insônia ou hipersonia, ganho ou perda de peso, irritabilidade, falta de libido, tudo aquilo que a pessoa fica muito triste. Outro sintoma muito significativo é o pensamento recorrente em suicídio. Se você conhece alguém ou se identificou com algum desses sintomas, procure a ajuda de um profissional.